Fala galera do canal Franciele Matos, aqui é o treinador Carlos Augusto Garon, estou passando aqui para invadir o canal e fazer a abertura do vídeo de hoje, hoje treinão com ênfase em quadríceps e glúteos da Franciele Matos, rumo aí ao Mister Olímpia, faltando agora três semanas, está chegando, a ansiedade já está batendo, mas nossa preparação está perfeita, está tudo alinhado dentro dos nossos conformes e o físico dela está cada dia mais incrível, nessa reta final agora, cada dia, cada semana o físico dela muda e eu fico impressionado como que ela consegue ainda ter uma evolução tão grande, tão expressiva dentro da sua realidade, então acompanha com a gente agora o nosso treino de quadríceps e glúteos. Galera, estamos iniciando o nosso treino aqui de membros inferiores hoje, segunda-feira, dia 23 de setembro, começamos com ativação aqui na cadeira abertura, repetições um pouco mais altas, cargas moderadas, mas mesmo assim a gente vai subindo um pouquinho o peso já para ir sinalizando que o treino hoje vai ser de membros inferiores, com ênfase em glúteos, boa! 20. Quantas me perdi até na ponta? 20. 20, ótimo! Falei fazer de 12 a 15 e ela chegou até 20, então ficou leve o peso aqui, a gente vai subir um pouquinho essa carga. Só para dar uma acordadinha no glúteo. Só para dar uma acordada no glúteo. Eu gosto de fazer as primeiras também com bastante repetição, dar aquele pumpzinho já. São as séries preparatórias, né? Aquelas séries preparatórias com mais repetições, menos peso, mas a gente vai progredindo também aos pouquinhos. Não, nessa reta final você encontra algum desafio, assim, nos treinos, alguma coisa que muda para você durante o ano todo? Ah, eu acho que eu fico mais forte nessa fase final agora, né, Garon? Acho que eu fico mais forte, a cabeça muda também porque a chave vira, então você é... Claro, eu sempre aproveito muito bem todos os treinos, mas nessa reta final eu não desperdiço nada. Eu acho que isso é o importante, é essa constância nos treinos, essa constância na dieta, a constância no cardio que faz a diferença lá no final, né? Porque não é um dia que você vai e faz tudo certinho que vai fazer a diferença, né? Então, assim, é exatamente esse processo aí dessas 12 semanas de finalização que foi o que a gente fez, né? Todos os dias acertando é que vai fazer a diferença lá no palco, né? Então a gente vai toda semana puxando um pouquinho ou soltando um pouquinho. Nessa fase agora tá bem legal que a gente tá ciclando carboidratos. Então quando eu começo a sentir muita fome ele joga um pouquinho mais de carbo. E isso ajuda, né, o corpo a continuar ali evoluindo, continuar treinando bem, continuar queimando caloria. Porque às vezes quando a gente faz uma dieta muito restrita, por exemplo, o tônus muscular, né, acaba indo embora. Essa condição do músculo cheio, né, a gente acaba perdendo músculo denso. Então é importante, assim, a gente ter uma dieta bem controlada. Mas dentro também da minha realidade aqui, que é continuar treinando pesado pra segurar essa massa muscular. Perfeito. O comportamento, a parte mental dela, eu acho que é o fator determinante nessa reta final pra gente conseguir manter um treino com alta intensidade. Porque mesmo na reta final, a Fran não perde força. Pelo contrário, ela fica até mais forte. Eu não sei se esse fator psicológico, mental dela, que a competição tá chegando, ela liga ali, ela vira a chave, liga o turbo e a gente consegue manter uma intensidade bem alta com os nossos treinos. Mesmo nessa fase que ela tá ciclando do carboidrato. Então, pra mim, é maravilhoso. Porque daí eu consigo extrair o máximo dela aqui nos nossos treinos. Boa. Melhor? Tá, bora. Dois. Bom, pessoal, agora a gente tá na cadeira extensora. Ênfase em glúteos do treino, mas também que vai dar o estímulo em quadríceps, ok? Então vai ser o dia de agachamentos. Extensora, leg press. Primeira série, assim, com uma carga mais leve. Aqui a gente vai fazendo progressão de carga, tentando manter um volume e uma intensidade, uma zona de intensidade adequada, que vai variar entre 8 a 12 movimentos. A primeira aqui, ela vai fazer 15 movimentos com essa carga. Isso. Boa. Isso. Bora. A gente tá muito feliz, muito feliz com a evolução que a gente conseguiu, né, nesses últimos dois anos, né, Garon? A gente focou um pouquinho mais aí no volume de perna, pra trazer mais harmonia mesmo pro físico, né? Eu acho que com isso mudou muitas coisas no físico, tá bem mais bonito, mais balanceado. Mais proporcional. Mais feminino também, né, porque com mais curvas o físico fica mais bonito. Sim. A gente tá bem confiante, muito ansiosos pra mostrar esse resultado do pauta. Bastante, na verdade. Muito legal, muito legal a gente ver agora, né, o resultado chegando, né, apesar de que a gente teve aí o Arnold Ohio no início do ano, que já foi uma prévia, que como o físico... Que vai apresentar no final do ano agora. É, mas com certeza, agora a gente amadureceu um pouquinho mais e o físico vai... Ser outro, né? Vai ser outro, com certeza. Vai ser um físico de outro nível, vocês podem ter certeza disso, tá? Bem melhor do que o Arnold Ohio, bem melhor que os anos anteriores. Isso eu posso garantir pra vocês. Na verdade, assim, eu sempre tento dar o meu mil por cento durante os treinos, pra chegar no palco cem por cento. Ano passado a gente teve alguns contratempos, assim, né? Alguns contratempos, né? Alguns contratempos, que não vale a pena comentar. Uns diazinhos antes ali a gente tava tomando antibiótico, corticoide. Então no dia do palco eu acho que o corpo sentia um pouquinho, né? A gente, claro, continuou trabalhando firme, mas eu sei que eu poderia ter apresentado algo ainda melhor, né? Mas o Arnold Ohio já foi a resposta que a gente precisava ali, que é um físico mais volumoso, né? Mais bonito. E agora a Polímpia tá tudo cem por cento e eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Bom, pessoal, próximo exercício, então, agora a gente vai com os multiarticulares. A gente tá aqui no Hack Squat, tá? A gente vai fazer uma sériezinha sem peso, só pra dar aquela... Isso. Reconhecida no exercício e aí sim a gente vai trabalhar com as progressões de cargas aqui. Boa. Isso. Beleza. Boa. Muito bom. Boa. 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 Tchau, tchau E aí Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau